Música Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas enfim Eu pensei em trazer algumas outras reflexões que possam ajudar vocês No desenvolvimento das coisas do Popping, beleza? Beleza? Então, vamos aqui pro primeiro exercício que eu vou nomear ele como Bater na parede, certo? Tá vendo essa parte aqui do vídeo que acaba o vídeo? Imagina que é uma parede aqui, beleza? E aí, o meu objetivo é bater nessa parede, beleza? Assim fica mais fácil, né? Vamos lá! Primeira ideia que eu quero que vocês pensam Se você bater bem forte na parede, o que vai acontecer com a sua mão? Você vai sentir muita dor, não é verdade? Então, pra evitar que você sinta essa dor de bater na parede Você vai tentar fazer um exercício, beleza? Então, ó, por exemplo Vou bater na parede, certo? Pum! Você viu o tranco que deu pro meu braço? De novo, ó Agora, se eu tiver sentindo dor aqui nessa parte aqui da mão O que que eu faço? Só vou ameaçar Parou antes, ó Parou antes Tá vendo como tá dando tranco no meu braço? Esse é o primeiro exercício que eu quero que vocês treinam Não se habitam a fazer apenas para o lado direito, beleza? Tentem fazer também para o esquerdo Agora, a gente vai pensar em fazer na altura da cintura Como se eu estivesse batendo numa mesa, ó Tá vendo que o meu corpo, ele tá balançando junto, ó Tranquilo? Fácil, né? Mesma coisa na parte de cima, ó Agora que vocês já entenderam a forma como a gente vai fazer esse exemplo Os poses que eu quero que vocês treinam são essas Treinem são essas Trente, frente, frente, frente Beleza? Bem fácil, né? Eu vou bater daqui e bater na parede aqui, ó Pum! Fazer de lado, ó Pum! Desse lado, ó Pum! 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 Beleza? Então, ó Tum! 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 Tranquilo? Agora vamos colocar batendo de lado Vai ficar assim, ó Fácil, né? De boa, né? Esse é o primeiro exercício bater na parede Agora, é ganhar parte 2 Tchau, 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 tchau Obrigado.